Vodca Vaguezei Macomba com Vodum Nos arranha céu, cinza de sabor O dia nublou Lápis e solidão A noite insistiu E eu dormi no chão A cidade é ruim Quis me consumir Me subtrair Seu olhar de horror Me capturou E eu capitulei Nos arranha céu, cinza de sabor O dia nublou Lápis e solidão A noite insistiu E eu caí no chão A cidade é ruim Quis me consumir Me subtrair Seu olhar de horror Me capturou E eu capitulei Sabe lá Se com um resto de esperança Você entrar na dança Se balança Correr é erro, não é perdoável Medo na alma tatuado Sombra e mar Após ciladas e andanças Percaço ciranda As causas luz Cair é sina, não estriquinina No fim da rua a luz do sol Brilhou Vodka Um litro faz que eu cheguei aqui Num espiral de dor Verte o amor Em resto de sabor Talibã Cheguei com a rana Me distraí Cuspi no chão Chutei o pão Eu praguezei Macomba com Vodum Nos arranha céu Cinza de sabor O dia nublou Lápis e solidão A noite insistiu E eu caí no chão A cidade é ruim Quis me consumir Me subtraí Seu olhar de horror Me capturou E eu capitulei Nos arranha céu Cinza de sabor O dia nublou Lápis e solidão A noite insistiu E eu caí no chão A cidade é ruim Quis me consumir Me subtraí Seu olhar de horror Me capturou E eu capitulei Sabe lá Se com o resto de esperança Você entra na dança E balança Correr é erro Não é perdoável Medo na alma tatuado Sombra e mar Após ciladas e andanças Percalços e cirandas Cazunus Cair é sina Não estriquenina No fim da rua A luz do sol Brilhou 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 Basis Música terre Brilhou Obrigado.